e chega um momento na nossa vida que nós nos sentimos cansados sim e de repente foi dessa forma que você chegou aqui cansado na realidade exausto né porque você já tentou de diversas vezes que essa situação fosse mudada mas nada aconteceu e aí bate sim aquela vontade de desistir só que a questão é que você está confuso é porque você não quer desistir você só tá cansado e é isso que te faz pensar em querer desistir mas para um pouquinho senta respira descansa mas não desiste a tua vitória tá chegando a mulher do fluxo de sangue também estava cansada afinal eram 12 anos lutando contra uma enfermidade que ela tentou com todos os recursos de resolver mas não adiantou mas isso não roubou dela a vontade de tentar outra vez e encontrar a cura encontrar a solução do problema dela então mesmo cansada ela insistiu mesmo exausto ela continuou e ela alcançou a vitória dela então tá cansado não você não pode desistir para um pouquinho senta respira descansa mas levanta e bora para a luta tem muita vitória para você receber aquilo que você precisa e espera tá no seu continuada na sua perseverança então levanta e reage mas não para no meio do caminho em nome de jesus se fosse